Olá pessoal, hoje eu vim responder uma tag, se chama Dona Consumista, criada pela Vanessa do canal Dona Consumista dia 4 de dezembro foi o aniversário dela e ela criou essa tag para comemorar eu vim no canal de algumas blogueiras, gostei e resolvi vir responder Vanessa, feliz aniversário, que Deus te abençoe, é atrasado, mas está valendo e que todos os seus sonhos e desejos eles se realizem que Deus te dê muita força e sabedoria para você cada dia mais alcançar a sua estrada ok? Um beijo enorme então vamos começar para essa tag não ficar muito longa, já que ela é bem curtinha número 1, qual produto você comprou com mais desconto? o produto foi esse daqui, ele é um pincel do Fai, da MAC é original, já saiu aqui o nome, não dá para ver muito não ele é o número 187, ele custa 47,50€ e na MAC eu tenho 30% de desconto porque eu tenho a terceirazinha da MAC e a minha irmã ela tem 40% porque minha irmã é trucadora profissional, então ela tem 40% de desconto com os produtos da MAC aí eu pedi a ela, para ela pegar, esse pincel tem aproximadamente uns 5 ou 6 anos e naquela época eu ainda não tinha tessera ela pegou e eu paguei, desses 47,50€ eu paguei 40% a menos então esse foi o produto que eu paguei com mais descontos número 2, qual produto que sempre que acaba você compra outro? esse corretivo daqui, meu corretivo favorito, que é o Pro Longo E da MAC eu compro sempre dois, o NC45 que já está acabando, só tem um restinho que aí eu posso passar nas imperfeições, quando eu quero fazer uma maquiagem rápida que eu não quero usar base, aí eu passo ele nas imperfeições que é a minha cor certinha da minha pele e o NC42 que é a cor mais clara duas tonalidades bem mais claras do que meu tom de pele e eu gosto para fazer aquele jogo de iluminação estilo Kardashian então sempre que acaba eu sempre compro o corretivo Pro Longo E da MAC Número 3, qual produto mais caro que você já comprou? foi esse produto daqui, ela é o fundo tinta base, né? Tendi Miracle da Lancome geralmente, produtos de maquiagem eu sempre compro com desconto ou na Sephora, que eu tenho 20% de desconto na Sephora ou na MAC, que eu também tenho um desconto de 30% na MAC esse produto aqui eu estava viajando era verão, ano passado e eu fui para a casa da minha sogra e lá na casa da minha sogra eu estava precisando eu tinha acabado, não sei o que aconteceu que eu me abronzeei muito eu estava precisando de uma base só que eu queria uma base muito leve muito ligeira aí a gente foi, eu e meu esposo numa perfumaria e a moça indicou essa base ela é muito boa, muito boa só que lá na casa da minha sogra não tem a Sephora então eu não podia comprar na Sephora e não podia comprar com desconto na MAC então eu tive que comprar numa perfumaria normal, né? que foi a Limone, onde eu comprei e ela custou, acho que foi ou 45 ou 48 euros eu não me lembro agora sem desconto então foi o perfume, produto mais caro que eu comprei essa base daqui e para piorar eu uso pouquíssimo ela porque ela está escura para o meu tom de pele então mesmo eu abronzada lá eu quase não pude usar porque ela ficou escura para o meu tom de pele e para eu usar ela de vez em quando eu tenho que passar ela e passar um pó bem mais claro do que eu ou então eu misturar ela com uma outra base mais clara do que eu porque eu misturando com o creme não clareia tanto não fica quase a mesma coisa mas essa base é fantástica o único pecado é que ela não é a minha cor desejada e ainda para piorar eu ainda comprei ela sem desconto mas paciência, né? número 4 o que você gosta de ganhar de presente? eu sou uma pessoa assim super fácil para ganhar de presente ainda que você me dê uma agulha um alfinete para mim está bom o que me importa mesmo é o carinho que eu sinto através de um mimo de um penseiro que uma pessoa possa ter tido comigo e ter se preocupado em ter ido lá comprado ou até um desapego que ela tiver eu não me importo até mesmo de ganhar desapego eu amo ganhar produtos de maquiagem de produto de uso a mim não importa o que importa é eu sentir o carinho da parte da outra pessoa essa é a coisa mais importante então eu, para mim qualquer coisa que você me der está de bom tamanho já é válido só o fato da pessoa ter lembrado de mim ter pensado de mim para mim já é já desculpa que a bateria acabou número 5 qual o seu sonho de consumo é um carro eu sonho com esse carro um Ranger Rover branco com os vidros pretos eu acho lindo 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 esse carro e com certeza um dia cedo ou tarde não sei não me importa se vai ser cedo ou você tarde eu vou ter esse carro esse é o meu sonho de consumo número 6 você se acha consumista? não não porque eu sou uma que quando eu vou comprar alguns produtos eu pesquiso bem antes eu compro sempre em promoções muitas coisas que eu compro tanto para mim como para dar de presente como para o meu marido para o meu filho eu compro sempre com promoção então coisas de maquiagem também eu tenho desconto na MAC desconto na Cefra então eu não me acho consumista eu assim eu economizo e aí eu vou guardando guardando e aí quando eu decido de comprar uma coisa aí eu vou lá e compro mas não com a euforia e aquela coisa de consumismo como o YouTube querendo ou sem querer ele impõe porque de tantos produtos que você vê de tantos produtos que muitas pessoas têm você acaba não por inveja mas você acaba querendo porque a pessoa fala tão bem de determinado produto que você acaba querendo provar querendo testar então eu não tenho muito essa coisa de consumismo gerado pelo YouTube mas quando eu quero uma coisa eu espero ocasionar um momento justo eu faço uma boa pesquisa e quando chega o momento eu vou lá e compro não vejo como um consumismo uma volta que eu não sou muito de comprar por impulso a menos quando eu gosto muito eu espero muito que vocês tenham gostado eu convido todos vocês a responder essa tag eu vou deixar as perguntas aqui embaixo e convido vocês a me visitarem nas minhas redes sociais eu tenho um blog bonovivero.com tenho o instagram que é arroba bonovivre tenho a minha fanpage que é facebook.com barra bonovivre e os links vão estar todos aqui embaixo no infobox ok se você gostou dá um joinha pra mim e se inscreva aqui no canal para mais novidades um beijo grande nós nos vemos no próximo vídeo tchau